Oi, lindudinhas! Tudo bem? Então hoje eu vim fazer a segunda edição do quadro Baratinhos que me surpreenderam aqui no canal Se tu não viu a primeira eu vou deixar aqui embaixo Que é um quadro onde a ideia é mostrar produtos novos Não necessariamente no mercado, mas novos pra mim, que eu recebi, que eu tô testando recentemente Que são baratinhos e que de alguma forma me surpreenderam Sabe, aquele produto assim que às vezes tu compra sem expectativa nenhuma Às vezes até por ele ser meio baratinho demais a gente fica com preconceito, né? Com aquele pezinho atrás, mas será? Ah, a pessoa vai precisar Então, né? Hoje eu vim mostrar justamente produtos que aconteceu isso comigo Que eu pensei dessa forma e eu fui lá, testei e eles tipo, me deixaram de queixo coído Coído isso? Coído? Coído com a qualidade e custo-benefício que eles têm Vou começar mostrando, não podia ser diferente Eu já falei dela, acho que sei lá, em dois vídeos agora no mês de setembro pra vocês no canal Que é a base líquida de efeito mate da Ruby Rose Gente, tem um cabelo que tá me incomodando Para aí, Brasil Essa base que parou o Brasil, né minha gente? Todo mundo falando, todo mundo testando Em todos os comentários de fotos de blogueiras Seja maquiadora ou não, tu via Testa a base da Ruby Rose, fala o que tu acha da base da Ruby Rose Pelo amor de Deus, comenta sobre a base da Ruby Rose E ela realmente foi resenhada por muita gente Surpreendeu aí, eu acho que a maioria das pessoas Eu não vi ninguém falando mal dessa base Então, é uma base que acho que foi muito bem aceita Unanimamente no mercado Uma base que tem uma cobertura incrível, sensacional Tem uma gama de cores enorme Eu tenho uma resenha completinha sobre ela aqui no canal Tem uma preparação de pele só com produtos da Ruby Rose Então eu vou deixar os dois vídeos linkados aqui embaixo Pra te ver, gente, vale a pena Porque ela é muito baratinha E ela tem uma qualidade, assim, absurda Chega a ser ofensiva Pro preço que a gente paga nela, ela ser tão boa Sabe? É bom demais pra ser verdade Essa é a realidade A minha cor, vocês sempre me perguntam É L2, mas fica um pouquinho clara pra mim Eu misturo com um pouquinho da L3 É ela que eu tô usando hoje Eu amo ela Eu sei que ela tá esgotada em vários lugares, tá? Mas eu recebi a minha da Arco-Íris Cosméticos Provavelmente quando vim um carregamento novo pro Brasil Pra ela ser importada da China Arco-Íris vai ter ela em estoque de novo Aliás, eu acho que todos os produtos que eu vou mostrar aqui hoje Vocês encontram lá, porque foram eles que me mandaram E usando o cupom Duda, tudo em maiúsculo Tem aquele descontinho na compra, tá? Próximo produto, também da Ruby Rose Esse pó Gente, o que é esse pó? Olha isso Da Ruby Rose Não sei se dá pra ver, porque a luz estoura um pouquinho Olha a cobertura disso Ele é fenomenal Ele é um pó, assim, muito parecido pra mim Com o pó da Vult Que é o meu pó nacional preferido, assim E eu achei que ele lembra um pouco também o Estúdio Fix da marca A textura dele, assim, de ser bem aveludada Meio acetinada Não é acetinada, é aveludada a palavra mesmo Ele tem cobertura Mas ao mesmo tempo ele é fininho Ele não marca a pele Porque é aquilo, o pó ele é ou nosso amigo ou nosso inimigo E esse pó aqui é fantástico Acho que ele tem uma cobertura na medida certa Como eu falei, sem deixar pesado Deixa a pele com um efeito lindo Dá mais cobertura pra pele se tu quiser Então eu tô apaixonada Esse aqui é o PC03 Que eu uso em todo o rosto E a primeira cor da Ruby Rose Ou a segunda, se eu não me engano Eu uso aqui pra iluminar Gente, pra mim isso aqui é amor É muito baratinho E eu tô apaixonada O terceiro baratinho que me surpreendeu Foi essa paleta aqui Que sim, é muito inspirada na Naked 2 Da Urban Decay Mas mais na embalagem Porque as cores são diferentes Tá, gente? Essa paleta aqui é toda de sombras opacas A Naked 2 tem cores cintilantes também Até vou pegar aqui pra comparar pra vocês Pera aí Ó, gente Naked 2 e Nudes 2 Vocês podem ver que a cartela de cores É mais ou menos a mesma Não foge muito Mas muda o acabamento Que a da Nudes é toda opaca E a Naked tem várias cores cintilantes E bem menos opacas Quando eu vi essa paleta Eu tava lá no estoque Da Arco-íris Cosméticos Lá em Araçoiaba Eu falei Gente, uma paleta que é muito parecida Com a Naked 2 Aí a R falou Pega uma pra ti Não sei se é boa E gente, eu adorei Assim, pelo preço dela O custo-benefício Ela é incrível Ela não é a paleta mais pigmentada do mundo Não é Eu não vou mentir pra vocês, tá? Mas ela serve pro propósito dela Tu consegue, ó Tá vendo aqui? Fazer uma maquiagem bem bonita Ela tem muitos tons nudes E é isso que mais me cativou nessa paleta A riqueza de cores neutras, assim Que são as cores que A gente que se maquia todos os dias Seja pra noite, seja pro dia Mas usa Tom neutro, opaco Vários tons de marrom Pra fazer transição de cores Pra fazer degradê Ela é incrível Vem com esse espelhão aqui A embalagem dela é ótima E como eu falei Pigmentação Não é nada, assim, de outro mundo Mas é muito justa Pro preço que ela tem O custo-benefício dela é incrível Então, assim, ó Favorito da vida Se quiser no tutorial Comenta muito aqui embaixo Que eu gostei que eu faço com ela Pra vocês, tá? Próximo produto Pó solto Translúcido Da Bittarra Gente, o que é esse pó aqui? Esse pó é maravilhoso O meu é na cor translúcido Tenho pra morenas Que é a cor jambo Se eu não me engano, tá? Esse eu não testei Eu não sei dizer Mas eu vi lá Na loja provadora Eu acredito que seja a mesma coisa Temas de textura Aplicação e tudo mais Mas ele é maravilhoso É um pó super fininho Ele ilumina Ao mesmo tempo Que ele é translúcido Ele dá aquela luminosidade Pro rosto, assim Como o pó mais caro Tipo o Cameo Da Benay, por exemplo Aquele que as Kardashians Usam banana, né? Pra mim seria o Cameo Da marca Benay Eu acho que ele dá Um efeito muito parecido Não sei nem se não vale Uma comparação aí De barato versus caro Sabe? Porque, gente Ele é muito, muito bom Porque eu já fui pra evento com ele Já tirei foto com o flash Não estourou na minha pele Ele deixa a pele Com um acabamento lindo Aveludado Bem de pêssego Assim, sem pesar E, gente Eu tô apaixonada Eu tô usando ele muito Eu já usei ele Até em curso De tanto que eu gostei Ele tá na minha maleta profissional Porque ele é muito baratinho Então, assim A partir do momento Que o produto é muito barato Tu pode usar ele bastante Aí quando tiver que comprar de novo Tu não vai ter que gastar muito E ele tem uma qualidade boa Entrega um resultado bom Por que não usar, né? Seja na tua maleta de maquiadora Ou seja na tua vida pessoal E é exatamente o caso desse aqui Porque eu amei E o último produto Que eu selecionei Eu também já usei no vídeo De preparação de pele Só com produtos da Ruby Rose Que é o corretivo Naked Skin Da Ruby Rose, gente Ele é um corretivo, assim É... Muito gostoso de usar Porque ele é bem líquido Ó, vocês vão ver Que ele é bem líquido E significa Que ele não vai acumular Tanto nas linhas Ele não vai marcar muito Pra quem tem linhas de expressão Já, sabe? E ele tem cobertura média O que ajuda também A não acumular nas linhas Pra ele ter uma textura mais fininha Não ser aquele corretivo mega encorpado Então ele vai ser muito versátil Vai dar certo pra muitos tipos de pele Eu acho que desde a seca Até a oleosa Madura ou não Ele vai dar certo Por ser mais fininho Pra mim a cobertura dele É muito justa Eu fiz um swatch aqui Mas essa cor tá um pouquinho mais clara Mas é o que eu tô usando hoje também Ele não é um corretivo De mega cobertura Não é um corretivo, assim Super pesado Ele é um corretivo realmente De cobertura média Eu acho que ele cobre o que tem que cobrir Eu tô usando ele muito Pro dia a dia Sem problema nenhum Por ele ser levinho Por ele não pesar minha pele Embora vocês saibam, né? Que se eu quiser pele pesada Pro dia eu uso E não tem problema nenhum com isso Mas também Mesmo ele sendo de cobertura média Eu uso ele pra noite Ele fica lindo A cor que eu uso é a L1 Que aí já ilumina aqui também, né? Ao mesmo tempo que já dá aquela Coberturazinha a mais na pele E ele é muito sequinho, ó Eu apliquei aqui Não tem pó E ele fica muito sequinho na pele Só que ao mesmo tempo que ele seca Ele não dá aquela textura de craquelada De seca demais Então por isso que eu falei Que eu acho que até pra pele seca Ele vai dar certo Eu gostei muito Eu achei muito justo esse corretivo aqui Que a Ruby Rose fez Assim, Roma Base Assim como todos os produtos da marca Que eu já testei até agora Eu tô realmente bastante surpresada E pro vídeo de hoje é isso, gente Foram esses os produtinhos baratinhos Que me surpreenderam Que eu selecionei pra vocês Mas como eu falei Esse vai ser um quadro fixo aqui do canal Então assim que eu tiver outras novidades Eu volto e trago mais baratinhos Que surpreenderam pra vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo Se tu quer ver mais Se tu gostou Clica muito em gostei aqui pra mim Não te esquece de te inscrever aqui no canal Compartilha esse vídeo com as amigas aí Que tão, né? Precisando de umas maquiagenzinhas boas Novas Mas com essa crise Não dá pra gastar muito Compartilha com elas E por hoje é isso, então Um beijo Do tamanho do Rio Grande E até os próximos Tchau, tchau